Nesta quinta, ela é como um míssil. É a lei sem dono, né? Atinge a tudo. Às vezes dá vontade de desistir, cara. Alvos visíveis, alvos invisíveis. Ninguém vai te machucar porque eu não vou deixar. Três famílias, três histórias. Eu procurei minha irmã, ela tá grávida de uns oito meses já. Entre elas, o vício. Hoje você tem, amanhã você não tem. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, meia-noite no SBT.